Salve Androiders, beleza? Apertamento na área. Cara, saiu um vídeo dos próximos updates que vai haver aí no Ark, eu quero falar sobre eles aqui. Também traduzir entre aspas todas as informações que foram passadas para quem não manja muito do inglês saber tudo o que vai acontecer, beleza? Então se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que eu faço live de Ark todos os dias, fechou? Bom, a primeira coisa que vai ter serão os desafios diários, cara. Você vai poder, vai ter ali missões diárias que você vai fazer. Basicamente, pelo que eu entendi, serão missões de tempo, tipo você vai ter que sobreviver no meio do mapa. Sobreviva no topo do vulcão por tantos minutos. Então vai ser basicamente esse tipo de missão e elas irão dar Amber. Então se você está a fim de ganhar uns Amberzinhos grátis aí, essas missões diárias serão legais e talvez poderá colocar mais movimentação aí para quem está meio parado no jogo. Outra novidade serão os archetypes. Eu não sei bem por que desse nome, mas vai ser somente para o single player. E eles serão em gramas comprados de novos itens que você vai poder perder. Normalmente, como qualquer outro item, a diferença é que esses itens não poderão ser reparados. Ou seja, você vai craftar o item, fazer o item ali e aí você vai usar, usar, usar até ele quebrar. Tem quatro coisas novas que eu achei, quatro armas novas e um acessório novo que eu achei muito legal. O primeiro é que a gente vai ter o pé de cabra. Ele basicamente vai servir para você pegar metal. A diferença é que ele vai ter mais chance de você pegar Amber nas pedras. Então se você quiser minerar Amber, vai craftar aí as pedras com o pé de cabra. Outra coisa legal é que vai ter o cutelo. Ele é basicamente mais forte que a espada, só que ele quebra muito mais fácil. E você vai poder usar ele como a foice para pegar fibra. Vai ter outra coisa também que a gente já está chegando basicamente a ser um pub mobile. Sei lá, vai ter uma frigideira de ferro, mano. O negócio é muito louco. Vai ter uma frigideira de ferro igual aquela de pub lá. A diferença dela é que dinos pequenos, tipo um dodô ou um diplo, você com uma pancada vai nocautear o dino. Outra coisa que vai ter também vai ser o pé de sapo. Tem o pé de pato que você fabrica e vai ter o pé de sapo. Tem o pé de pato e vai ter o pé de sapo. O pé de sapo você vai poder pular muito mais alto e você vai poder também nadar mais rápido. A diferença é que para craftar ele você vai precisar de pernas de sapo que não tem no jogo. Então eles vão pôr também esse item quando você farmar um sapo. O outro item muito legal que é a pistola Eiri. Eu nunca vi essa pistola, eu nem sabia. Eu não jogo arco de PC, então é tudo novo para mim. Essa pistola você vai poder pegar ela fazendo a caverna do mosquito, a swamp cave. E aí você vai trocar o artefato, logicamente. Vai ganhar ela, vai ter chance de ganhar ou vai ganhar instantâneo. Isso aí ele não deixou bem claro. Essa pistola ela brilha e pelo que eu li lá no site do Ark, ela tem munição infinita. Me diz aí se tudo que eu estou falando está certinho mesmo com o que você viu lá. Porque enfim, essa pistola mesmo eu não conhecia. Finalmente teremos as tribos em ascensão, que são aquelas alfas, as tribos alfas. Basicamente, se você for uma tribo alfa, você vai ganhar pontos. Na verdade, não se você for uma tribo alfa. Todas as tribos terão chance de ser alfas cumprindo as missões diárias. Então, basicamente, no server PVP você vai ter que matar outros players. No server PVP você vai ter que domar dinos. E aí você vai ganhando pontos. No final da semana, a tribo que tiver mais pontos, ela vira a tribo em ascensão daquela semana. E ela vai ser totalmente limpa. Ela vai ser totalmente whipada, raidada. A tribo vai ser eliminada, basicamente. Você vai perder todas as suas estruturas e os seus bichos domados. Qual que é a vantagem disso? É que você vai ganhar automaticamente mais espaços para dinos e alguns itens especiais lá, somente para essas tribos alfas. Outra coisa legal é que se você for essa tribo em ascensão por quatro vezes seguidas, você vai ter a chance de entrar em um server exclusivo somente de tribos alfas. E aí sim você vai ter aquele PVP hardcore para ser a tribo ultimate do Arc Mobile. Essa é a ideia dele de tribo em ascensão. Eu achei bem legal. Se as recompensas forem boas, vai valer muito a pena você batalhar para ser essa tribo em ascensão. Outra novidade também é a transferência de server. É o server transfer. Ou seja, basicamente, se você está em um server hard ali, PVP, você vai poder levar o seu personagem com os seus levels, os seus dinos, os seus engramas desbloqueados e os seus itens comprados. Eles não falaram se você vai poder levar os seus ambas ou não. Eu espero que sim, que você mudar de server e não poder levar os ambas não tem muito sentido para mim. Ah, está passando o carro da... O carro do... Que bichinha de carro é esse, mano? Do ovo. Basicamente vai ser um ticket que você vai comprar. Você vai comprar... Eu acredito que seja com o Amber, né? Que é a moeda do jogo. Você vai comprar esse ticket e com ele você vai poder migrar de server. Só que você só vai poder ir de server hard para server hard, server easy para server easy. Até porque não seria justo você crescer em um server hard e pedir transferência para um server easy. Não ia bater nem o level dos dinos. Então você vai poder ir de um server PVX para um server PVE, de um server PVP para um server PVX e assim por diante. Outra novidade é o server refresh. Eles vão limpar alguns servers. Mas calma que teve muita coisa falando sobre isso. Ah, eles vão limpar todas as tribos. Eu mesmo fiquei preocupado se eles iam acabar com toda a minha tribo, todos os meus dinos ali. Tudo que a gente já conquistou. Mas não é bem assim, tá? Eles vão... A ideia deles é o seguinte, cara. Em alguns servidores tem pouca gente jogando. Por exemplo, eu não estou falando que é regra. Mas por exemplo, tem um server PVX easy lá que só joga 10 caras. O máximo que fica online são 10 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, não é um server que tem gente jogando. Então, eles vão pegar esse server e vão transformar em um server que a galera está pedindo. Por exemplo, um server PVP hard. Então, nessa mudança aí, caso o seu server seja escolhido, nessa mudança aí, eles vão dar um prazo de dois dias para você poder mudar de server. E vão te dar também um ticket de transferência de server grátis para você poder levar seu personagem, seus levels, seus dinos para um ou outro server e continuar jogando. Essa ideia é legal porque aí eles não vão pôr mais servidores, porque isso tem custo para você poder colocar mais server. E vão pôr servers que a galera realmente quer jogar. Por exemplo, eu acho que tem poucos servers hard. Outra novidade é a compatibilidade para novos dispositivos. Basicamente, eles disseram que se até agora o seu celular não pega, esquece, mano. Não vai pegar. Eles já lançaram para o Moto G5 e para o J7. Que na minha opinião, desculpa se eu vou te ofender, é ridículo. São aparelhos fracos e que o jogo só trava. Então, na minha opinião, é um pouco ridículo eles fazerem isso. Porque com certeza, se você tem um Moto G5 ou um J7, você deve estar muito bravo com o jogo porque trava demais. Minha recomendação para você que tem um celular mais simples e quer jogar, fica na parte do gelo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, beleza? Então, se até agora não pegou, não vai pegar mais. Você tem que comprar um celular compatível. Claro que eles vão continuar otimizando o jogo para todos os aparelhos que já funcionam e para os novos aparelhos que serão lançados. Bom, vai ter um dino novo aí, a Purlovia. Basicamente, ele se enterra na areia e quando alguém passa, ele ataca. Não sei se isso vai ser útil ou não. Eu queria saber o que ele farma. Infelizmente, ninguém soube falar. Eu procurei na lista de dinos do Ark também, no site deles. Não tem esse dino, então deve ser um dino novo. O pessoal falou que é uma topeira. Enfim, é um dinossauro novo que está por vir. Beleza, e aqui no final eles colocaram uma telinha dizendo as novas coisas que irão vir entre setembro e outubro. Então, vai ter ali a nova flecha, uma toxicante. Uma flecha toxicante. Nós já temos a flecha tranquilizante. Então, eu não sei o que essa flecha toxicante vai fazer nos dinos ou nos players. Teremos ali as tribos em ascensão, no PVP, PVE e PVX. Teremos os archetypes. E teremos também brutal server para PVP e PVX. Muito legal isso aí, muito legal mesmo. Eu estou ansioso por esse brutal. Teremos os desafios diários. Novos servers PVX e novas missões também. Adicional, new push-ups. Novas coisas para você comprar. E nas plataformas de árvore, você vai poder construir mais nelas. Beleza? E ali, outras coisas que vão vir nos próximos meses. Quando eles lançarem um outro videozinho, eu falo mais sobre isso. Beleza? Espero que tenha sido legal esse vídeo para você entender o que está por vir aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se eu falei alguma coisa errada, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, vou ficar feliz em ler e responder o seu comentário. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like se curtiu esse vídeo. Claro, se quiser ver mais vídeos como esse, deixa o like aí para a gente poder ficar sempre atualizado das novidades. Eu sou Pedro Armindo. Esse é o canal do Eu Sou Android, do site www.osandroid.com. Um abraço.